Tá meio escuro, liga a luz aí, é o canal Silica do Recanto, patrocínio, barra do pé de manga e cabeça da boda, Antônio aí, seu Antônio e o Silvio, pessoal do Recanto das lemas, Antônio e Silvio, Silvio Antônio Patrocínio, barra do pé de manga Hein, hein, hein Carlos, pode ligar a luz enquanto, tá meio escuro enquanto, só enquanto eu gravo essa partida Barra do pé de manga, ao vivo, Silvio e Antônio, Antônio e Silvio É o canal Silica do Recanto Ô, seu Antônio É Antônio e Silvio, a partida de sinuca, no barra do pé de manga, patrocínio, capas tabosa aí, barra do pé de manga, do nosso amigo Carlinhos É Antônio e o Silvio, esse não é Antônio, que eu conheço não Se for que tem o eixo como vocês, comigo Ô Silvio, você também perde, hein É o canal Silica do Recanto canal sino aqui do recanto ao vivo não vai cair não essa aí quase não cair é Silvio Silvio e Antônio Silvio de Caldas Novas visitando Brasília é só se deu para o seu Antônio e se inscreve o seu Antônio quer o seu Antônio gosta de moleza falei que gosta de moleza o Antônio direto de Caldas Novas direto de Caldas Novas aqui em Brasília visitando Brasília aí olha silvio olho no lance ainda quer fazer maldade seu Antônio canal do sinuca do recanto direto do bar do pé de manga Silvio e Antônio, Silvio dando sinuca, tá com medo Silvio, o jogo é difícil ao vivo direto do bar do pé de manga hoje, sábado esse é o Carlinhos, hein só parece de corte, Carlinhos que é isso é é, o Silvio começou com medo, né e continua com medo, hein é o canal sinuca do recanto direto do bar do pé de manga patrocínio pé de manga do meu amigo Carlos Augusto é, Silvio e Antônio direto do bar do pé de manga é, Silvio se o Antônio não brinca não se o Antônio não diz que ele não bate um ele não toma direito, hein não bate num num pato, né, Sertão? não diz que ele não bate num pato ele fica meio preocupado, hein vai provar do próprio veneno, hein falei, vai provar do próprio veneno, hein Silvio é o bar do pé de manga patrocínio Carlos Augusto olha, Silvio capricha capricha, Silvio ah, tinha que ter força é força, isso não é é mais força não, moço, ainda olha, o seu Antônio olha, o seu Antônio o que aconteceu, seu Antônio? errou essa bola hoje não é seu dia não, hein hoje é, Silvio você errou, Silvio errou o seu Antônio com esse chapéu ele aparece bonito, hein o seu Antônio com esse chapéu faz sucesso chapéu ó o seu Antônio o seu Antônio o seu Antônio acalmo, seu Antônio o meu Antônio ganhou eita ganhou e tttt gaudin